A família, essa família abençoada por Deus, que Deus está presente em vocês. Porque a verdadeira manjedoura de Jesus é acolher o próximo, é deixar Jesus entrar no coração. É o que vocês fazem. E nós estamos muito agradecidos pela bondade do Senhor, sabendo que aqui nós podemos, nessa casa, encontrar um coração tão alegre como de Jesus, acolhedor, com a satisfação imensa de nos alimentar. E esse pão que vocês nos repartiram hoje, nos lembra aquela ceia quando Jesus alimentou aquela multidão, Jesus teve compaixão daquela multidão, ainda sobrou na mesa aquele alimento que Jesus repartiu. E aqui na sua casa também sobrou alimento, e sempre há de sobrar a sua mesa, a fortuna, que vocês tenham principalmente a paz e a saúde. Então, por isso, nós pedimos, meu desejo, amor, a Maria, para a minha sorte, para a minha sorte, para a minha sorte, para a minha sorte, para a minha sorte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O silêncio da oração de Maria, o anjo ali foi chegando O segredo do eterno para a Virgem Maria, a sua filha, o silêncio desse dia, o dia 26 de dezembro de 2014. Com essa alegria imensa nessa casa do Valdir, com sua família, nós vamos agradecer a bondade do seu coração, agradecer o amor que ofertou para o julhão, agradecer a bondade pela acolhida que nos fez, receber essa companhia do Santo Felipe. Saindo o rei de estar contente, Saindo o rei de estar contente, Saindo o rei de estar contente, Pra mim fazer o agradecimento E cantar em seu louvor Ai, meu Senhor, eu peço a bandeira Se o Senhor puder fazer o favor Se o Senhor puder fazer o favor Apareceu a nossa bandeira Apareceu a nossa bandeira Seu salão está crescendo Agora eu faço agradecimento Pra este grande amigo meu Apareceu a nossa bandeira Deus me pague o seu almoço Que é o fruto de sua bondade Deus vai dar a recompensa Vai dar saúde e felicidade Vai dar a honra Deus me pague o seu almoço Lá no livro de Isaías O nosso Deus fala do amor Hoje nós estamos falando Da bondade do Senhor Mas a bondade do Senhor Tão alegre e tão contente Alimentou meus pobres e amas Deus lhe deu a santa bênção E de ter a proteção 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 Deus lhe pague o seu almoço Deus lhe pague o seu almoço Em nome do divino infante Ai Deus lhe pague o seu almoço Ai Deus lhe pague o apetivo E também o refrigerante E também o refrigerante Eu me pague de dar, Senhora Em nome da bandeira Ai, o trabalho da Senhora E também das fontes de ela E também das fontes de ela Ai, o trabalho da Senhora É pra quem nunca falte o pão Que o ano novo seja de paz E alegria no coração E alegria no coração Deus abençoa seus carnetais O Senhor da dor e o secador Deus abençoa seus carnetais Quem abençoa é o Salvador Quem abençoa seus carnetais Vocês fizeram tudo pra nós Que só meu Deus pode pagar O meu terceiro matou Que nem oferta precisa dar Ai, o meu terceiro matou Ai, o meu terceiro matou Ai, o meu terceiro matou Eu desejo a Deus Ai, o meu terceiro matou Eu agradeço, amém Ai, o meu terceiro matou Eu agradeço, amém Amém. 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 E ele também é tão bom de alcançar Mas não é tão bom de alcançar Desde já eu lhe agradeço Por ajudar nesta missão Por ajudar nesta missão E ele também é tão bom de alcançar Mas não é tão bom de alcançar E agora E a terra vai me achar Mas não é tão bom de alcançar 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 Acordam que para que o céu E o gluteiro é tão bom de alcançar Verdadei Não é tão bom de alcançar Viva o Maldir com a sua família Viva as cozinheiras que preparou ali Viva os outros reis Viva o Mendes Azul Viva